Os funcionários do transporte coletivo de Londrina decidiram não entrar em greve. A decisão é temporária e foi tomada ontem após uma reunião entre os trabalhadores, CMTU e as empresas. Segunda-feira de alívio para a dona Maria. Porque eu trabalho em dois lugares, então eu pego o ônibus de manhã e depois do meio-dia eu tenho que pegar mais dois transportes, um para ir e outro para voltar. Pelo menos até o início de janeiro os passageiros podem ficar tranquilos. Até lá, a greve dos ônibus aqui em Londrina deve ficar suspensa, já que os funcionários do transporte coletivo devem se reunir em assembleia só no ano que vem para conhecer as propostas feitas pelas empresas. Na reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores, das empresas e ainda a CMTU, a proposta ficou abaixo do pedido pelos funcionários do transporte coletivo. Ao invés de 9% de reajuste salarial, 7%. O ticket de alimentação passaria de 9% para 11 reais, enquanto o pedido dos trabalhadores era a partir de 12 reais. Já as reivindicações do plano de saúde e 4% de produtividade foram rejeitadas. Nós apenas fizemos uma ata com uma proposta que será levada para apreciação dos trabalhadores em janeiro, para não sermos acusados de que estamos fazendo pressão por tarifa ou para pressionar o prefeito A ou B, no sentido de ficar claro também para a categoria que o sindicato não está fazendo jogo para apoiar a reivindicação empresarial. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, a nossa tarefa e a nossa missão que é defender os trabalhadores. Com relação ao valor da tarifa, ainda não há novidades. Normalmente, o preço que hoje é de 3 reais e 60 centavos é reajustado a partir do dia 1º de janeiro. A empresa vai aguardar porque qualquer aumento dado pela empresa para os funcionários vai refletir o aumento na tarifa. O que a empresa faz? Aguarda agora o período de reajuste da tarifa, porque teve inflação, tem toda uma série de fatores. Se vai alcançar ou não os gastos da empresa, que existe uma tabela que precisa seguir. Então, provavelmente, a empresa está aguardando a nova gestão e a nova avaliação da tarifa do transporte coletivo. Prefeito Marcelo Berinati, pela agenda política, qual que é a tendência? É chegar e reajustar. É chegar e reajustar. Porque a hora de fazer coisas não muito populares é no começo do governo. E ele vai ter que tomar várias providências impopulares para poder organizar as finanças. Agora é a hora. Agora é a hora de fazer acontecer. Então, provavelmente, nós deveremos ter um reajuste aí no começo do ano. Provavelmente. Mas, classe política é sempre muito bom esperar de tudo.